Urgente! Morro de Zaba, em Ouro Preto, Minas Gerais, e atinge casarões do século XVIII. Confira essa história! Na manhã desta quinta-feira, dia 13 de janeiro, um terrível deslizamento de terra destruiu pelo menos dois casarões do século XVIII da Prefeitura de Ouro Preto, na região central de Minas Gerais. O local é conhecido como Morro da Forca, localizado no centro histórico da cidade. Segundo informações, não há feridos. A Prefeitura afirmou que o casarão já estava interditado desde 2012. Olha lá, desabando! Nossa! Sumiu o casarão! Impressionante! Confira novamente! Acabou com tudo!